Polvo sempre impressiona. E junto com um ingrediente bem brasileiro, os dois abrilhantam a mesa. Receita deliciosa de hoje, risotinho de quirera com polvo e leite de coco. Leve um polvo médio e muito tempero para a panela. Quando destampar, ele deve estar macio. Se não estiver, mais panela nele. Agora vamos ao risotinho. Primeiro, refogue uma cebola em óleo de coco só coco e coloque a quirera. Depois, acrescente vinho. De um pouco de sal. E para a quirera ganhar sabor e cozinhar, caldo de frango. Desligue o fogo e acrescente um toque de coco ralado só coco. E queijo com alho ralado. Agora, de volta ao polvo. Refogue cebola e alho no óleo de coco só coco. Acrescente o couro e uma leve picância. Depois, traga o polvo cozido e cortado em pedacinhos. Pimenta para dar um panche. Tomatinhos para um toque de acidez. E ele, o rei das muitas possibilidades. Leite de coco só coco. Para terminar, um toque de salsinha. E deixe cozinhar mais um pouquinho. Aí, coloque um pouco do risotinho e do polvo em um prato. Qual motivo você vai encontrar para preparar essa delícia hoje? Legenda Adriana Zanotto